A gente precisa ter uma conversa, a sós. Tudo bem. Eu acho que vocês devem ter muito o que conversar, né? Com licença. Débora, eu queria que você soubesse que foi aquela garota que se atirou pro meu lado. Explica isso pra minha família, Tony. Mas eu juro pra você, eu juro por Deus que eu não fiz nada. Não fala mais nada, Tony. Tá aqui a prova da tua traição. Que isso? Que foto é? Acabou, Tony? Acabou. Experimenta fazer alguma coisa que eu conto pra minha família que você me traiu. Peraí, Débora, você nunca falou comigo nesse tom. Que tom? Você beija outra garota e ainda quer exigir alguma coisa? Vê se te toca, Tony. Eu não admito que você fale assim comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pra nossa família que a gente terminou de comum acordo. Assim que nós resolvemos quebrar o nosso compromisso. Não. Não, eu não vou aceitar isso. Não vou. Bom, então, tá certo. Se você prefere que eu faça o papel da pobre coitada que foi traído pelo canalha, do namorado, tudo bem. Eu posso fazer esse papel pra minha mãe? Só ia ter comigo, gente. Experimenta, Tony. Agora acabou de verdade. Se você tentar alguma coisa, eu vou contar pra minha família. Relaxa as pernas. Relaxa os pés. Relaxa os dedos dos pés. Isso agora deixa todo o peso do corpo no chão. Respira bem fundo. É isso aí, galera. Fim de aula pra vocês. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Dada, eu tenho uma coisa pra te contar. Fala. Eu terminei tudo com o Tony. Vocês brigaram? Brigamos. Quer dizer, foi um plano da Pan. Um plano? É que ela descobriu que a Luli tava afim do Tony. Aí a gente armou pra ela dar um beijo nele. E o Fabinho fotografou. Eu não tô acreditando. Aí eu fiz uma chantagezinha, no bom sentido. Eu falei pra ele que se a gente não contasse pras nossas famílias que a gente terminou em comum acordo, eu mostrava a foto pra minha mãe. Vocês tiveram coragem de fazer isso? Agora a gente tá livre, Dado. Você acha mesmo? Claro. Agora a gente pode ficar junto. Eu tô muito decepcionado com você. Por quê? Eu achei que algum dia você ia ter coragem de lutar junto comigo. Mais coragem do que eu já tive enfrentando o Tony. Mentindo, você quer dizer. Dado, eu fiz isso por causa da gente. Porque eu te amo. Você tem mais medo do Tony do que amor por mim. Será que você não percebe isso? Você que não tá percebendo. Você quer que a gente fique junto em cima de uma farsa? Não. Será que você e a Pamela não pensaram não na Lully? Nos sentimentos da garota? Você acha que dá pra ser feliz com a infelicidade dos outros? Mas eu era muito infeliz. Só que não é assim que se consegue as coisas. Eu acho melhor você viver a sua vida do jeito que você achar melhor. Dado, você não me ama mais? Isso não tem mais importância. Quando o amor começa a fazer mal, o melhor remédio é ficar sozinho. Fonte de mel, os olhos de queixa, cabuque e máscara, choque entre o azul e o que há.